Gente, já são 10 horas da manhã. Meu Deus, esse povo ainda tá aí. Meu Deus. Você tá vendo isso? Pelo amor de Deus. 12 horas. 12 horas de prova. 12 horas, quase 13 de prova, e os três é bem de boa. O Uizinho saiu, foi? Saiu, dormiu. Ele dormiu. O Uizinho saiu ou dormiu? Eu jurava que ele ia ganhar esse negócio. Gente do céu. Ninguém quer ir no banheiro? Não. E o sol? Matando. É resistência? Meu Deus, né? Tchinchão fly. Tá nem falando nada com nada. Gente, vê isso aqui. E a fome? A fome tá pegando. Mas é mais a desidratação mesmo. Tá dando uma... Você não quer desistir, não? Não. O Uia quer desistir? O Paulo Zona quer desistir? Não. Eu dou 30 mil reais pra quem desistir agora. 30 mil. Não. 40 mil. Ok, volto já. As maiores torcidas são da Leia, né? E do Vovó Zona. O povo tá mandando toda hora. E tá uma pressa psicológica no caio ali toda hora. Alguém manda dinheiro ali na live e pede pra ele sair, que ele é egoísta, que ele não precisa. Precisa. Olha, ele tá começando a bater no carro. O Leia já tá cantando. Ele tá batendo no carro. O Vovó Zona tá ali. Gente. A Leia não para de cantar. Eita. Eita caralho. Fazendo um galo. Eita caralho. Não tá alucinando não, já. Eita caralho. A bolsa tá ali, ó. Eu não acho que a galera vai desistir, não. Eu fui a única mulher que ficou, viu? Gente, quando o Luizinho saiu, ele chegou, foi? Obrigada. Ou não, saiu de boa. Ele dormiu, foi? Cochilou. Cochilou, foi? Deu uma piscadinha. Uma piscadinha. Pegaram ele na Blitz. Meu Deus. Ó o tanto de pancada. O gelinho deu grau aí, gente? Lá roxa. Aminiza um pouco, né? Sempre dá bom. Aí o Tom Júlio já veio aqui. Não, acho que nem acordou. Vai, meu filho, que até o Senag está caído por cima do carro. Até o Senag está cansado. Imagine eles. O Senag está aguentando mais. Gente, é muito tempo.